Bom dia, meu amor, tô chegando agora, o dia já raiou, passei a noite fora. Não chore, meu amor, não passe isso comigo, eu não estou em mulher cá, eu saio do meu carro, com meu melhor amigo, a mulher com raiva, diz assim, a mulher com raiva, vá com Deus. Amor está aqui, vá com Deus, mulher com raiva, é o diabo, viu, velho? Em vez de sorrir por mim, vá, amor meu, se o destino está traçado, pra gente viver lá na lá, vá com Deus. Aí o homem com o pedido perdão, diz assim, leque se desce, leque se desce, o homem com o pedido perdão, diz assim, Meu ex, amor, se não copie de monte, tem outra chance, pela última vez, o homem é compável, é, ouça o apelo de quem ama a chó, e seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana Tenho a cabana presa em meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira viver em outros braços Faz tanto tempo que ele não liga pra mim Faz tanto tempo que tudo deixou de existir Aí o homem diz assim Ô mulher, você é linda A mais linda das mais lindas Igual a você não tem Essa flor que salta o cheiro Rainha desse bagulho Você só me causa bem Foi como eu te conheci Todo alguém igual você Nunca mais amei alguém Lec Cidês Lec Cidês